As disponibilidades orçamentares anuais do Fundo Setorial do Audiovisual apresentaram dotações crescentes entre os anos de 2007 e 2013, com destaque para um salto ocorrido entre os anos de 2012 e 2013, segundo dados constantes do site da Ancine. Contudo, essa disponibilidade sofreu uma redução em 2015 comparativamente ao ano anterior. Em um cenário de crise econômica e de ajuste fiscal, V. Exª bem colocou aqui, e caso se mantenha a tendência observada de redução orçamentária de 2015, quais serão os impactos, na opinião de V. Exª, no papel de fomentador do fundo e, consequentemente, quais serão as consequências para a indústria cinematográfica brasileira, no mesmo sentido, quais as diretrizes que a Ancine pode estabelecer para que eventuais efeitos negativos sejam minimizados? Com a palavra, o Sr. Alex. Em especial quanto à questão da disponibilidade financeira do fundo, hoje é consenso que nós deveríamos aperfeiçoar os modelos e os métodos, os procedimentos de aplicação de recursos do fundo, para que nós pudéssemos fortalecer as empresas e desenvolver melhor as atividades. Esse fundo é custeado por contribuições da própria atividade. O custeio cresce na medida que a atividade cresce. E esses recursos são muito importantes para a aplicação na atividade, porque é uma atividade que ainda funciona por indução e muito precisa desses recursos em busca da sua autossustentabilidade. Mas o mais importante nesse processo, dialogando também com a pergunta do senador Anastasia, acredito sim no modelo de agência, senador, mas acredito no modelo de agência enquanto ambiente. Ambiente para que todos os partícipes, todos os agentes envolvidos, ali dialoguem e ali busquem a solução mais adequada para o desenvolvimento da atividade. Não acredito num modelo em que o agente regulador é um estranho à atividade. As atividades são livres. O desempenho das atividades deve ser facultado e deve ser estimulado o empreendedorismo. E cabe à agência criar um ambiente de diálogo, de participação, para encontrar a melhor solução. Processos públicos, processos mais transparentes, processos capazes de gerar a participação coletiva em verdadeiras câmaras técnicas, onde as necessidades e as realidades de mercado são postas, onde as análises técnicas dos agentes e dos especialistas qualificados do Estado são somadas, onde se pode ponderar uma solução adequada para o crescimento do País, para a geração de emprego e para a geração de renda. Esse modelo é retratado na questão da acessibilidade. A acessibilidade é um valor fundamental. Precisamos ter processos mais públicos para tratar da questão da acessibilidade, com participação coletiva mesmo das entidades representativas de direitos das pessoas. Desde 2011, se não me engano, as obras audiovisuais financiadas por recursos públicos já contam com mecanismos de acessibilidade. O desafio agora é estender essa possibilidade para o consumo de obras nas salas de exibição. Isso é um desafio a ser tratado e a ser dialogado com o mercado de exibidores para que nós tenhamos uma solução tecnológica adequada para que o consumo em sala de exibição seja uma experiência plena, seja uma experiência perfeita e não uma experiência segregada. Mas a acessibilidade é um valor fundamental. E, em relação à pergunta da senadora Fátima, independente da busca de solução para a questão da lei do audiovisual e do Recine, eu acredito que o importante é nós indicarmos para um cenário de previsibilidade e de confiabilidade do mercado, especialmente no que diz respeito ao Recine. A programação e o planejamento da expansão do parque exibidor, da manutenção de salas, tão importante para regiões menos favorecidas, para pequenas localidades, onde a atividade cinematográfica, a atividade de exibição ainda não chegou, dependem muito desse mecanismo. É expressivo o número de salas inauguradas que contam com esse mecanismo. Muito expressivo. Nós precisamos da prorrogação desse mecanismo e precisamos da prorrogação desse mecanismo por um período de tempo suficiente ao planejamento dos empresários do setor. Porque não se pensa, é pouco factível imaginar que o empresário vai enveredar para a abertura de uma sala e apresentar um projeto para ser aprovado num mecanismo que dure apenas seis meses. Seria necessário um ciclo maior de tempo para que ele possa planejar o seu modelo de negócio, para que ele possa trabalhar a autossustentabilidade da sala de exibição. Por isso, esse mecanismo é muito importante. Assim como também são os mecanismos da lei do audiovisual, que combinam, que se somam com o mecanismo do fundo setorial. O fundo setorial não substitui os mecanismos da lei do audiovisual. Agradeço ao senhor Alex. E vamos passar à contagem dos votos. Acho que já teve o quórum. Perguntaria aos senhores senadores se todos já votaram. Todos que estão presentes aqui já votaram. Convido a senadora Fátima para proferir a contagem dos votos aqui, juntamente com a senadora Anastasia. A senhora tem que votar. Será que não é a cabine? Está bem. Está bem. Está bem. Agora é 14. A cabine votar. Não, é virtual. Ah, é virtual. Eu achei. Eu vou apertar as cadeiras e estou vazando. Desculpa. Está bom. Pode abrir o painel, por favor. 14 votos sim, 1 não. Aprovado. Total de votos 15, brancos zero. Aprovado, o senhor Alex, cumprimentando e desejando sucesso na sua nova carreira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.